Preste muita atenção no que eu vou revelar pra vocês, porque vai além da compreensão humana. Eu vou trazer partes de um filme, vou trazer uma reportagem onde se demonstra que a ficção imita a realidade. Se eu falasse pros meus avós o que eu vou noticiar pra vocês, com certeza eles não teriam ido pra guerra, com certeza eles teriam desistido até mesmo de formar família, sabendo o futuro horripilante que a humanidade está chegando. Então convido você em primeira mão, antes que as pessoas saibam sobre essa verdade, em primeira mão você verá aqui no canal, a coisa ela é sinistra. Mas de antemão você já sabe, deixe aquele maroto pra ajudar a divulgar esse projeto, verifique a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos e eu recomendo que você conheça o nosso curso de inteligência artificial aqui na descrição desse vídeo, tem maneiras de você encontrar, vale muito a pena. É um curso profissionalizante que te ensina a caminhar com as próprias pernas. Está desempregado em menos de 7 dias, você já aprende uma nova função, está trabalhando, você se qualifica pro mercado de trabalho, vale muito a pena. Possui dupla certificação, possui um certificado nacional validado e um certificado internacional validado. É um excelente curso profissionalizante que é capaz de mudar sua vida em pouquíssimo tempo a um preço acessível. E só lembrando vocês, não precisa falar inglês, não precisa ter curso superior, não precisa saber programação e nem mesmo ter um computador. Você estuda no conforto da sua casa, na hora que você quer, basta apenas que você tenha um smartphone ou computador, mas preferência smartphone e acesso à internet que você já estuda. E assim que você finaliza, você recebe esse certificado que é válido no mundo inteiro. Poucos são as instituições que emitem esse mesmo certificado. A um preço extremamente acessível. Tem grupos de alunos, tem o meu contato pessoal, vale muito a pena. Está aí na descrição. Pois bem, senhores, para eu poder lançar isso aqui para vocês, primeiro eu vou rodar esse vídeo para vocês entenderem. Olha só, isso aqui faz parte de uma minissérie lá da Netflix chamada Alterate Carbon. Essa é uma minissérie, já vou até explicar de uma vez aqui para vocês. Quem ainda não assistiu essa série, basicamente é o seguinte, a humanidade avançou tanto, lembrando que a humanidade está no pleno desenvolvimento da tecnologia cyberpunk, a tecnologia que nós utilizamos hoje, ela é considerada pelos maiores cientistas do mundo como cyberpunk. A humanidade avançou tanto na tecnologia, que hoje em dia, meu irmão, as principais indústrias desse mundo, elas fabricam órgãos humanos, elas fabricam clones, elas fabricam um monte de coisa. Então, os ricaços, eles têm clones estocados do seu próprio corpo. Caso eles adoeçam, eles vão lá e substituem partes do corpo. Ou também, caso eles fiquem velhos, eles vão lá e fazem uma cirurgia e tiram o cérebro de um corpo e implantam no outro corpo. Então, esse é o nível dessa série. A coisa ficou tão avançada, que você vai vendo nessa série, que eles já conseguem substituir o corpo, eles fazem o upgrade da sua consciência para outros corpos. É um nível tão avançado aí, tecnológico, que é essa minissérie chamada Altered Carbon. Recomendo que você assista. É uma minissérie praticamente beautiful people, então não espere nada menos do que lacração, mas pelo menos os dois primeiros episódios para você entender que, assim, as pessoas utilizam. Ah, às vezes o cara é filho de gente rica, às vezes nasceu cego, nasceu com um problema de não sei o quê, os pais vão lá, contratam a empresa e trocam o corpo do filho, tiram a consciência do filho de um corpo e colocam em outro corpo. Eu sei que isso parece loucura a primeiro momento, mas a própria Bíblia já lançou essa profecia no Apocalipse. Os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. Para isso acontecer tem que ser num nível como esse, do nível como esse para mais. E aí nós temos aqui basicamente esse pequeno trecho aqui da série só para vocês poderem entender. Aqui está mostrando um pequeno trecho da série. Isso aqui foi feito para as pessoas poderem ver. E aí, sabe o que é o mais curioso de tudo? Olha só para você ver. Os caras usaram, os caras foram numa estande, uma estande profissional de empresas, disposição de cientistas, disposição de tecnologia. Os caras usaram um boneco, colocaram um boneco envelopado em plástico e os caras estão lá lançando essa empresa que faz clonagem. Ou seja, os caras estão dando entrevista, falando, olha, nós já estamos desenvolvendo essa clonagem, isso aqui já vai ser possível. Ou seja, os caras estão lançando isso, cara. Respondendo algumas questões, a companhia produz 100% orgânico. Ou seja, a compatibilidade do corpo é 100%. Então, imagina a situação, meu irmão. Tipo assim, ah, perdeu um braço, você tem um braço reserva e não sei o quê. Então, olha o nível que a coisa está chegando, cara. Olha o nível que a coisa está chegando. E ele vai falando que eles estão desenvolvendo e tudo mais, mostra alguns exemplares. A ideia deles é o quê? Imortalidade. Inclusive, os cientistas russos, eles falaram que quem chegar vivo até o ano de 2050 não morre mais. É o que os cientistas russos estão falando. Só que, na verdade, não é que morre mais, é porque eles estão trabalhando em cima do telômero, eles estão trabalhando em cima de uma série de coisas que vai prolongar a vida humana. Ah, mas isso não é ruim? Cara, eu não acho ruim. Vou te falar o porquê que eu não acho ruim. De tanta merda nesse mundo, porquê que eu não acho ruim essa história de imortalidade? Vou te falar o porquê. Essa história que nós vivemos 120 anos, não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. Porque a palavra de Deus é imutável. Deus não é um garoto mimado. Deus não é um anjo. Deus não comete erros. A palavra de Deus é eterna e imutável. E Deus colocou na Bíblia, sim, por causa da malignidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele por mais de 120 anos. Bom, é o que está na Bíblia. Só que você começa a olhar a história da Bíblia e você vê pessoas que viveram muito mais de 120 anos após o dilúvio. Inclusive, teve pessoas recentes que viveram 130 anos no Brasil. Então, se Deus determinou 120 anos, porquê que alguém chega a 130? E aí, você tem que lembrar que a Bíblia é um livro que já foi fortemente adulterado. A Bíblia é um livro que foi fortemente adulterado. Se você pegar o cemitério que está escondido lá na Rússia, na parte mais nórdica, isolada, tem um cemitério que tem pessoas com mais de 300 anos. A questão de 400, 500 anos atrás tem que ter um cemitério onde se datavam que as pessoas viviam, em média, 300 a 400 anos. 300 anos atrás, meu irmão. No ano de 1700, 1600. Então, os seres humanos viviam 400 anos. E aí, será que Deus mentiu? Hoje, pela sensatez, nós sabemos que os alienígenas, os extraterrestres, os filhos do capiroto, porque é isso que eles são, não é alienígena bonzinho, não é alienígena da luz, é tudo do inferno. Esses alienígenas alteraram o DNA humano. É como você pode ver as pedras estipuladas da Suméria. Eles alteraram o DNA humano. E onde que os alienígenas alteraram? Além de diversas coisas, eles alteraram o telômero humano. O telômero humano é uma função do nosso DNA que representa a nossa longevidade. Então, mesmo que você não tenha doenças, mesmo que você esteja plenamente saudável, mesmo que você esteja malhado, bombado, mesmo que o seu cabelo esteja preto, mesmo que você esteja assim, perfeito, sem nenhuma doença, nada, se o seu telômero chegar ao fim, você morre assim, na hora, na hora. Chegou no limite máximo do telômero, você capota. Então, muitas pessoas que dormem nem acordam mais, porque o telômero chegou no seu limite. E isso acontece com gente com 70, 80 anos. E eles falaram que era 120. Eles estão alterando, eles colocam uma coisa na gente e alteram o nosso telômero. E essa é a profunda e singela verdade que poucos vão entender ou acreditar. Então, basicamente, eles alteraram o nosso DNA. E aí, eles vão na Bíblia lá, e rabiscam, fazem uma porcelanada ali, uma chapiscada na Bíblia. Aí, daqui a mais ou menos 100 anos, vão colocar, por causa da malignidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele por mais de 80 anos, 70 anos. Depende. Depende de quanto que os seres humanos vão viver. Os ricaços vão viver muito, os multimilionários, porque eles vão trocar de corpo. Mas a galera mais pobre, não. Então, basicamente, os escravos sempre se fodem. Nós somos os escravos, né? Então, basicamente, essa história de por causa da malignidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele por mais de 120 anos, isso aí, meu irmão, foi adulterado na Bíblia. Isso aí foi adulterado na Bíblia. Não é 120 anos. Pô, senão, senão você pega aí Abraão e Sara, já praticamente você mudou a perspectiva bíblica, Deus mentiu. Se Deus mentiu, ele não é Deus. Se ele não é Deus, desmoronou a estrutura bíblica inteira. Tá entendendo? Por isso que eu estou dizendo. Eles alteraram a Bíblia pra fazer você acreditar que você vive 120 anos, enquanto, na verdade, você pode viver muito mais. Então, o que os cientistas russos estão fazendo? Eles perceberam que o telômero humano está programado. Programado pra morrer. Então, se você altera o telômero humano, você já não morre mais, meu irmão. Se você alterou o telômero humano, a primeira coisa, a sua célula não para de reproduzir. O telômero é a quantidade de vezes que a sua célula reproduz. Você está vivo porque a sua célula reproduz e a célula antiga morre. E esse percurso fica acontecendo inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Só que tem um limite. Aí o corpo vai ficando mais velho, vai ficando cansado. Se você altera o telômero, você reorganiza o telômero, altera a sequência de DNA, você impede que isso aconteça. Ou seja, o cara que era viver 70 anos, ele pode viver 400. Por quê? Porque alterou a perspectiva do telômero. Você alterou o telômero, e aí começa uma nova fase de você ir contra o envelhecimento. Começar a trabalhar em cima de novas substâncias para você não envelhecer, para o corpo permanecer jovem. Mas o principal é esse telômero. E é a grande descoberta do cientista. Então, para mim, não é algo ruim. Eu não desejo viver 200 anos. Eu não desejo viver mais do que Deus me deu. Não desejo viver. Mas é importante dizer que essa conquista humana de poder viver muito mais do que foi excedido, nos foi informado, é pelo menos uma coisa boa em meio à podridão. Porque você pega um profeta antigo que vivia 400 anos, meu irmão, o cara com 400 anos, vivo, ele consegue chegar à sabedoria. Porque o cara pode começar a vida dele uma merda e depois de 70, 80 anos que ele viu a cagada que ele fez, ele começa a se consertar. Então, quanto mais tempo você está vivo, se demandando, você vai aprendendo. Então, por isso que você pega Aristóteles, Platão, Sócrates, a galera fala que viveu poucos anos. Viu porcaria, viveram mais de mil anos. Os caras se tornaram sábios porque o próprio Platão viveu mais de mil anos. pega o livro dele da Antártida, da Atlântida, ali já declara que o cara viveu mais de mil anos. O cara viveu mais de mil anos. O cara virou um sábio, ele é mita, claro, depois de mil anos também, que ele não viraria. Então, é importante você entender. Agora, isso é um ponto positivo. Agora, existem os pontos negativos. Por exemplo, aqui eles estão falando de clonagem humana. Então, o nível... Aí você fala, isso não existe. aqui. Já tem uma empresa... Olha aqui. Já tem uma empresa. Olha aqui. Amor Douradouro. O líder mundial na clonagem de animais que amamos. Ou seja, primeiro, eles colocam nos animais. A coisa é tão escandalosa, a clonagem humana, ela é tão escandalosa, que eles começaram com a ovelha Dolly. Começaram... Ai, porque nós estamos fazendo um grande experimento, é um marco histórico. hoje em dia não. Hoje em dia, os caras... Ah, se o seu cachorrinho morreu, você quer rever, não sei o quê. Os caras vão lá e clonam. Vão lá e clonam. E aí você tem uma foto, praticamente, do cachorrinho velho e o cachorrinho novo. O mesmo cachorro. Está entendendo? O mesmo cachorro. Então, o que está acontecendo aqui? Eles já são capazes de clonar os animais. Então, a sociedade tem que aceitar algumas premissas. Então, ó, primeiro, vamos clonar aqui os cachorros. Depois, para introduzir na sociedade, eles vão fazer aquela questão de bom samaritano. O que é o bom samaritano? Pega um cara com problema de tetraplégico, um cara que não anda, um cara que tem problema motor, os braços atrofiados, fala com o cara assim, inclusive isso aconteceu, tá? Fala com o cara assim, ó, vamos pegar o seu cérebro e transferir ele ou pegar a sua cabeça e transferir para um novo corpo? Sério. Inclusive, tem uma filmagem, eu não posso colocar aqui, mas tem uma filmagem que fizeram isso com o macaco. Os cientistas pegaram a cabeça do macaco e colocaram no corpo de outro macaco. E o macaco conseguiu mochar os dedos, tudo. Só que a reação do rosto do macaco foi péssima. É como se o macaco soubesse o que aconteceu e 15 minutos depois ele morreu. Mas ele ficou com o macaco, você vê a cara do macaco pasmado. Então, qual que é a ideia deles? A ideia deles é essa, tudo por uma boa causa, nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas do bem. Então, o que eles vão querer fazer? Ah, o cara nasceu cego? Ah, vamos fazer um implante. Ah, o cara está sem um braço? Vamos implantar o braço. Oh, esse senhor aqui, ele é um grande cientista, ele contribuiu com mais de quatro prêmios Nobel, esse cara é a favor da paz mundial, só que ele está ficando velho. Ah, vamos colocar um novo corpo para ele. É assim, é sempre essas causas que vai fazendo, eles vão normalizando a coisa desse jeito, até chegar ao ponto que a coisa já está introduzida na sociedade. Até chegar ao ponto que clonagem não é um absurdo. Você fala, ah, isso não vai acontecer, vai. A palavra G-A-Y, você conhece essa palavra G-A-Y? Meu irmão, isso era um grande escândalo no ano de 1970. O pai que soubesse que o seu filho era G-A-Y, o cara às vezes se plava da ponte, era um grande escândalo. Hoje está normalizado. Hoje está normalizado. Antigamente, se você casasse e não tivesse filho, era o fator principal para a sua família entrar na justiça e revogar o casamento. Casou e não teve filho, passou tipo dois anos e não teve filho, tinha uma lei no governo para revogar o casamento que os caras podiam revogar. Hoje, a galera não tem filho, a galera quer depete. Então, normalizou a coisa. Normalizou. Então, aquilo que era repudiado na década de 70, de 60, de 40, hoje, meu irmão, é aclamado. Então, não pense você que hoje o que é repudiado como clonagem, daqui a 10 anos vai ser aclamado. Vai ser aclamado. Aí vão colocar a foto de uma mãe que perdeu o filho num acidente de carro. O filho era maravilhoso. Aí vão clonar o filho, cara. ou vão tentar recuperar o cérebro para clonar. Cara, vocês vão ver onde que a coisa vai levar. Então, nós estamos chegando nesse nível de ciência humana. Esse nível, meu irmão, que é bizarro. Quando a Bíblia fala os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles, não é porque o anjo da morte foi embora, foi de férias, não é porque a porta do inferno se fechou, não, é porque esse nível tecnológico será absurdo. Exige um seriado lá na Netflix, é uma porcaria o seriado, ele chama Cyberpunk 2077. Eles pegaram o jogo e fizeram um seriado. A Netflix é boa em fazer isso. Só que eu achei interessante, vale a pena você assistir os dois, três primeiros episódios? Por quê? Esse seriado, quer ver? Eu vou até colocar aqui para vocês, seriado Netflix Cyberpunk, que é a vertente tecnológica que nós utilizamos. Deixa eu pegar aqui, Cyberpunk, é essa aqui, Mercenários. Eu cheguei a assistir, eu só não cheguei a ver o final. É uma preguiça de ver esses negócios, é horrível. Só que o que eu achei interessante desse seriado? Meu irmão, não é para adolescente, é um seriado de maior de idade, inclusive tem muita cena, que eu não posso falar aqui. Mas sabe o que é interessante desse seriado? É que os seres humanos, chegou a um ponto da sociedade que os caras substituem o próprio corpo, os caras trocaram um braço por braços robóticos, os caras foram trocando partes do corpo o tempo todo. E o mais interessante desse seriado é que não existe mais fruta, não existe mais comida orgânica, é tudo feito em laboratório, é uma gosma branca que a galera come. Você já assistiu Matrix, Matrix? Quando o Neo desperta, ele come aquela sopa horrorosa? É a mesma coisa. Então, eles estão destruindo hoje o agronegócio, destruindo tudo. Porque a ideia deles é imprimir comida impressora 3D, é o que eles querem. Aí a galera vai comer aquela nhaca ali, meu irmão, para reduzir a expectativa de vida 40, 50 anos. Então, os caras vão fazer aquilo ali. Aí vão substituindo peças do corpo, vão colocando não sei o que. Todo mundo já nasce com implante cerebral. Então, esse seriado, ele é interessante porque ele revela muito como será o futuro. Só que ele é uma porcaria, é uma... Tudo é lacração, né pessoal? Tem um outro que chama Blade Runner. Runner. Blade. Escrevi errado aqui, mas tudo bem, né? Eu acho bom você assistir esse seriado aqui, 2049. Cara, na verdade, esse filme é um pré-requisito para você saber como vai ser o futuro. Esse filme, ele é um pré-requisito. Se você quer saber como será o futuro, é só você assistir esse seriado, esse filme chamado Blade Runner. Por que ele é interessante? Primeira coisa, começa assim, começa assim, o sistema, o governo, esse cara aqui, ele é um... Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui, que você está vendo aqui, esse cara aqui é um agente do governo, ok? E o governo utiliza essas pessoas que já são criadas em laboratório para perseguir a galera da Vale à Guarda. Então, o que acontece? Logo no começo, não é spoiler nem nada, é para os primeiros dois minutos do filme, tem um senhorzinho de idade que participou da guerra, descobriu toda a merda que aconteceu, o governo é uma porcaria, o cara se isolou longe da sociedade e ele criou umas estufas para criar alho, cebola, repolho, para criar comida saudável. O cara fez isso. Aí, esse policial chega no lugar, encontra o cara e aí, ele chega no lugar e vê o cara com, eu acho que é alho mesmo, o cara olha assim e vê alho, aí o cara fala, olha, esse alho é para o meu consumo, eu não vendo, o policial chega armado, não, esse alho é para o meu consumo, por quê? Porque é proibido cultivar comida, você acha que não, mas vai ser, no futuro, vai ser proibido cultivar, meu irmão, no futuro, você não poderá plantar, você acha que não, mas essa é a realidade, eu já falei aqui, a única maneira de você plantar é agrofloresta, é você pegar uma área de preservação, fazer uma limpeza ali e ir plantando sutilmente ali, cara, uns pés de mandioca, sutil, plantando as coisas sutilmente, para as coisas crescerem na floresta e passar despercebido e ó, zip, zap, boca fechada, não falar com ninguém, com ninguém, mas brasileiro tem a maníquia contando as coisas, não contar para ninguém o que você está plantando ali, contar para ninguém e sabe, vizinho, parente, tudo, você acha que não, quem te denuncia tudo é parente, então você fica quieto e sabe, não, quietinho, então assim, no futuro vai ser proibido, lá no, na Alemanha, eles estavam querendo acabar com a produção de fazenda bovina, meu irmão, a coisa está caminhando para isso aqui, vocês não tem ideia, isso aqui é o futuro, isso que vocês estão vendo é o futuro, é o futuro, então quem quiser saber o futuro, cara, é indescritível que vocês vejam esse filme aqui, os caras não podem plantar nada, não podem ter mais boi, vaca, a galera é obrigada a morar na cidade, quem não mora na cidade é perseguido, todo mundo com um chip na cabeça, quem não tem chip é perseguido, eles têm um projeto de lei governamental para acabar com as pessoas da velha guarda que sabem a verdade, os caras te fazem clone, utilizam inteligência artificial até o talo, os caras criam robôs, os carros, você não dirige mais carro, o carro não existe mais direção, o carro dirige sozinho, você não tem mais o poder de dirigir o carro, só quem pode dirigir o carro é o cara do governo, mesmo assim, ninguém pode mais, então se você ver Blade Runner e você ver Cyberpunk, você vai entender para onde nós estamos indo, que é o futuro, aterrorizante que vai vir a humanidade, e isso é interessante, isso é interessante para você se preparar, por quê? porque você vê os filmes, você vê o erro do cara, o cara num deserto colocando estuva para plantar, meu irmão, você está entendendo a cagada que o cara fez? Não é assim, você tem que morar em uma região com verde fechada, se você mora em uma região verde fechada, você vai lá e planta as coisas, cara, eu vejo isso nitidamente, nitidamente, eu moro na roça, já estou na minha segunda fazenda, na primeira fazenda eu cheguei a vender, eu moro na roça, e antigamente, quando acabava a luz, a gente ligava, antigamente, hoje em dia é para a Companhia de São Paulo, mas lá em Minas, a gente ligava para a Semig, cara, demorava de quatro a seis horas para os caras resolver, ah não, acabou a luz aí e tal, nós estamos mandando um técnico, não, era assim, era assim, e eu morava no fim do mundo do Cafundel do Judas, era assim, demorava de quatro a seis horas, aí, sabe o que, acho que a câmera vai focar aqui em mim, agora essa câmera aqui, ela fica focando à toa, mas assim, era de quatro a seis horas, aí, foi mudando, hoje, no ano de 2024, eu cheguei a ficar oito dias sem luz, em janeiro, oito dias sem luz, para você ter ideia, para você ter ideia, oito dias sem luz, cara, e olha que eu, assim, eu tenho painel solar gambiarrado, tem uns trens gambiarrados aqui, mas oito dias sem luz, cara, comunicando, abrindo 500 chamados, oito dias, aí, eu cheguei num, num amigo meu que é fazendeiro, produtor de leite, e esse amigo meu, ele falou assim, cara, eu estou parando de produzir leite, e eu não aguento mais, eu já comprei gerador, mas gerador não aguenta, ele falando, cara, eu fiquei onze dias aqui sem luz, onze dias, os caras não, e sabe o que é interessante, na cidade, acaba a luz, voltem no máximo, quatro, cinco horas, na roça, os caras fazem questão de não ir, então, existe uma lei, debaixo do pano, do governo, para não dar suporte para a roça, por quê? Porque eles querem forçar, as pessoas que moram na roça, a morar na cidade, por exemplo, polícia, se você for roubado, meu irmão, a polícia vai demorar, para chegar na sua casa, às vezes vai no dia seguinte, se é que vai, às vezes, por exemplo, tem um problema lá, você precisou ligar para a polícia, tem um bandido aqui, meu, não aparece, e quando a sua propriedade é furtada, alguma coisa acontece, se alguém for, é no dia seguinte, nunca é no mesmo dia, para você ter ideia, está assim, então, existe uma força secreta, governamental, bem sutil, para desestimular as pessoas que moram na roça, antigamente você tinha conta de energia rural, hoje em dia, somente uma classe específica de pessoas, podem ter isso, não é qualquer pessoa mais que pode ter, então assim, eles vão mudando as leis, porque a ideia deles é forçar você ir para a cidade, eles querem a todo custo que você vá para a cidade, a todo custo, meu irmão, eles querem de todo jeito, que você abandone a roça, e fale assim, ok, a cidade é melhor, é mais rápido, internet não tem incentivo nenhum, nada, tipo assim, nada, se você, por exemplo, planta, eu por exemplo, tenho um pet tomate, eu tenho um tomatinho pequenininho, uma bandejinha desse tomate é 15 reais, que é vendido, eu tenho, assim, eu chego a colher tomate para caramba, se eu pegar o meu tomate, for para uma beira de uma BR, para eu vender tomate, eu faria aí uns 600 reais no dia, se eu fosse vender tomate, botar uma plaquinha de tomate, eu tenho, muito Europa Nobles, eu tenho muito, a cebolinha, tenho melancia, eu tenho muito, não sei o que, se eu fosse parar, tipo assim, fizesse uma feira, e parasse na BR, meu irmão, eu seria, eu seria, eles confiscariam todos os meus alimentos, e me aplicariam uma multa estratosférica, 2, 3, 4, 5 mil reais, ah, mas por que? Porque os alimentos, eles não podem ser vendidos cru, eles tem que passar por uma perícia, tem que, tem alguns aditivos, ou seja, os caras não deixam, eu vender um produto, que não tem agrotóxico, eles, é, é obrigatório, que o produto tenha agrotóxico, assim, então, é dessa maneira, você não pode vender mais as coisas, por exemplo, galinha, porra, minha galinha não tem veneno nela, porra, minha galinha, ela é de galinha de roça, meu, se eu vender uma carne dessa, dá até problema pra mim, os caras, não, você não pode fazer isso, então, o que acontece, tá chegando nesse ponto, a coisa, vai chegar no ponto, que eles vão impedir você, de produzir as coisas, e aí, você vai comer aquela sopa branca, então, qual que é a ideia, que eu sempre falo pras pessoas, você tem uma janela, de oportunidades, uma janela, de oportunidades, uma lacuna, talvez, de 10, 20 anos, nós não sabemos, pra você, porque a coisa não é de uma vez, pra você, se preparar, o que é se preparar, você junta uma grana, o primeiro fator, é a salvação espiritual, isso aqui, eu espero que você entenda, muito bem, a afirmação com o Criador da Bíblia, é a primeira coisa, meu irmão, com o Messias, e acabou, aí, partiu desse ponto, você tem que ter, uma estrutura, inteligente, o que é uma estrutura inteligente, você tem que ter, grana, grana, porque morar na roça, não é barato, tudo é caro, não tem incentivo nenhum, muitas vezes, eu cansei, de eu mesmo, gastar do meu dinheiro, mais de mil reais, às vezes dois mil reais, pra contratar um trator, pro cara poder limpar a estrada, pra poder chegar na minha casa, porque o governo, não fazia absolutamente nada, não faz, meu irmão, não faz, não entrega água, inclusive, a primeira propriedade que eu tinha, o governo entregava água, as primeiras águas que eu peguei ali, antes de fazer poço, eram deles, depois o governo cancelou, o governo cancelou, cancelou todo mundo, de uma vez, ordem nacional, então, o que acontece, eles vão desestimulando, e pra você morar na roça, você tem que ser autossuficiente, até o talo, o que é autossuficiência, você tem que ter água corrente, você tem que ter uma boa terra, tem que ter, sabe, e você tem que estar, nas surdinas, você não pode ter um vizinho, porque além dos problemas, todos que eu falei, a galera na roça, fica vendo a Rede Globo, o dia inteiro, o seu vizinho, fica tomando cafezinho lá, vendo, deixando a televisão, da Rede Globo, ligada, às vezes, aquela senhorinha, limpando ali, ela tá desde sete horas da manhã, com a Rede Globo ligada, e vai até as onze da noite, cara, você tá entendendo, o dia inteiro ligado, então os caras estão recebendo doutrinação até o talo, basta o governo começar a falar alguma abobrinha, inclusive, no ano de 2020, que eu não quero nem falar o porquê, tinha, num ônibus escolar, na minha primeira propriedade, assim, diz que denuncia, denuncia e tal, tal, tal coisa, instigando as pessoas a denunciar, meu irmão, você tem que ver o nível que tava a coisa, então, assim, por isso que não é bom, não é bom fazer amizade com o vizinho, vocês não entenderam isso, não é bom, meu irmão, você tem que, então, o ideal é o que? Você tem uma família grande, quando você tem muitos filhos, você tem uma estrutura grande, é mais fácil de sobrevivência, você sozinho, com o seu pet, com o seu vira-lata, você se ferrou, então, você tem que ter uma família grande, estruturada, unida, esposo, marido, muitos filhos, pra você estruturar uma, 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 uma verdadeira, a verdadeira mochave, ela é, ela é do próprio sangue, ela não é de fora, e aí, cara, você vai fazer uma estrutura, né, a autossuficiência até o talo, e tudo na calada, na surdina, pra ninguém encher o saco, e aí, esse é o caminho de sobrevivência, por quê? Porque esse sistema do cyberpunk, não vai durar muito, cara, isso aqui não vai durar muito, quando a humanidade, quando chegar nesse ápice, ela vai pro ralo, não vai durar muito, então, assim, esse período, a bíblia fala, que o perigo, quando chegar a perseguição bíblica, é três anos e meio, é evidentemente, que você não pode se basear, ao pé da letra, né, mas, se você tem autossuficiência, tá quietinho na sua, meu irmão, você não precisa mais para a cidade, você tem autossuficiência, eu, por exemplo, na minha segunda fazenda, conheço pessoas, que, cara, o cara demora três, quatro meses, pro cara poder ir pra cidade, o cara tem tudo na roça, tudo, planta café, planta tudo, cana de açúcar, o sal, tem uma florzinha que dá sal, o cara, tem uns porquinhos dele, planta tudo, é um autossuficiência do cacete, quando o cara, às vezes, o cara vai pra roça, vai pra cidade, assim, é pra resolver alguma coisa de banco, alguma coisa, por exemplo, não tem mais nada, entendeu? Então, esse é o caminho, que tem que ser feito, esse é o caminho, então, fica um conselho pessoal pra vocês, mas pra alcançar esse caminho, você tem que ter prosperidade financeira, cansei de falar, o problema do evangélico, o problema hoje do pobre, é que ele foi programado à pobreza, esse é o problema, ele tem uma aversão ao dinheiro, pra ele, dinheiro é do capiroto, pra ele, o cara pode ver cinco mil reais, que o cara já acha que, ou ele vai endoidar, ou ele acha que veio das trevas, é uma coisa assim, meu irmão, é um pensamento, é um pensamento totalmente comuna, né, pra não falar o que eu queria falar aqui, então, a humanidade tá desse jeito, tá desse jeito, por isso que eu falo pra vocês, por isso que eu falo pra vocês, tudo começa com a Bíblia, com uma família bem estruturada, um recurso financeiro, né, e uma vontade de vencer, é isso, né, agora, CLT, você não vai conseguir, você não vai conseguir alcançar isso aí, meu irmão, só, só, só por fora, CLT, você não consegue isso, né, por isso que eu falo, ó, tem um curso de inteligência artificial, certificado nacional, certificado internacional, é um curso, não é um curso empreendedor, o curso de inteligência artificial, não é um curso de coach, não é um curso pra, ai, seja, tome banho gelado, corte cinco horas da manhã, pô, não tem nenhuma autoajuda nesse curso, é um curso profissionalizante, é como se você fizesse um Senai, é como se você fizesse um Senai, não tem autoajuda ali naquele negócio, é profissionalizante, é justamente pra te falar, ó, isso aqui trabalha dessa maneira, e você aprende, e é aqui que você vai trabalhar, pronto, acabou, aqui ó, são essas ferramentas, e é exatamente aqui que você vai vender o seu serviço, ponto final, é o que eu falo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, quem quiser conhecer o nosso trabalho, tá aqui na descrição do vídeo, não esqueça de deixar aquele maroto, tá, verificar a sua inscrição, e claro, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.